Olá, estamos aqui na ponte Borges de Medeiros e hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema relevância que já enlutou inúmeras famílias e que deixou sequelas em tantas outras aqui em Alegrete, que é a questão do suicídio. Muitas pessoas procuram a ponte Borges de Medeiros em um momento de desesperança, em um momento de tristeza e para acabar com esses sentimentos ruins, pensam ser essa a sua única alternativa. Então a gente veio acompanhar aqui como que é a questão da proteção, das grades de proteção da ponte. Como vocês podem ver, essa grade de proteção é bem baixinha, eu tenho 1,53m de altura e essa grade fica um pouquinho acima da minha cintura, então com facilidade as pessoas conseguem se jogar daqui. Eu vou pedir para a Nuri então me acompanhar e fazer algumas imagens dessa travessia até o final da ponte para que vocês possam também perceber como é a situação aqui. Muitos moradores de Alegrete nunca passaram pela ponte a pé, então agora vocês podem ter uma ideia de como acontece. Uma situação que ocorreu ontem à noite aqui na ponte Borges de Medeiros trouxe à tona uma velha pauta conhecida da cidade, que é a questão dessas tentativas frequentes de suicídio. Então uma possível solução para inibir ou pelo menos dificultar essas frequentes tentativas seria a colocação de proteções maiores, mais longas e ao longo de toda a travessia. Ao longo dos anos foram dezenas de pessoas que escolheram esse local para terminarem com as suas angústias, com seus problemas, o que resulta no suicídio consumado. Em momentos de profunda depressão ou de outros transtornos tão severos quanto, a ponte é lembrada por essas pessoas como uma possível solução para essas angústias e desesperanças. Felizmente, nos últimos anos, as maiorias das tentativas tiveram um final feliz, que ocorreram então intervenções da Brigada Militar, dos bombeiros e também da comunidade alegretense. As pessoas que passam por aqui, muitas vezes, intervêm nesses casos e dificultam que esse suicídio seja consumado. O que, então, tem reduzido essa triste estatística de casos fatais aqui em Alegrete. Enquanto isso, há mais de quatro anos fala-se na colocação de uma tela de proteção como forma de inibir ou acabar com esse infortúnio que atinge muitas famílias. Diante disso, como vocês puderam acompanhar a nossa travessia pela ponte, puderam perceber, a partir do espaço destinado para os pedestres, a questão da segurança, das dificuldades, das limitações que ainda existem aqui na ponte e também por esse outro ponto que é, nesses casos, de tentativa contra a vida. Como é fácil consumar esse ato diante das condições que nós temos aqui? Então, a pergunta que fica é qual a importância dessa grade de proteção? Isso é ou não é importante para a administração municipal? E essa pergunta fica para ser respondida pelos gestores municipais.